Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E olha só família, já de cara, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma curiosidade muito bacana sobre um ex-jogador do Cruzeiro, que foi revelado nas categorias de base da Toca Raposa. Eu estou falando do zagueiro Paulo Eduardo, que estava no Santa Clara de Portugal, que por sinal deixou de lucrar ao Cruzeiro cerca de 8 milhões de reais na última temporada. Renato, explica melhor essa situação. Explico, mas antes família, deixem aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora prestem atenção, o Cruzeiro simplesmente rescindiu o contrato do zagueiro Paulo Eduardo e liberou o jogador para o Santa Clara de Portugal, do Bruno Vincentim, que é dono da equipe e por sinal também é empresário do jogador. E aí o Cruzeiro liberou, manteve uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta e colocou uma meta lá no contrato. Caso o Paulo Eduardo faça X jogos ali, o Cruzeiro lucraria cerca de 8 milhões de reais pela transferência do atleta. Porém, o zagueiro foi muito mal no início da sua passagem, teve pouquíssimas oportunidades, Santa Clara foi rebaixado e o Paulo jogou muito, muito pouco por lá. Agora a informação atualizada que eu tenho para vocês é de que o jogador vai jogar o Campeonato Brasileiro Série B. Ele acaba de acertar com o Grêmio Novo Horizontino para a disputa do campeonato. Ou seja, ainda há a possibilidade do Paulo lucrar uma grana para nós. Que ele se destaque neste Campeonato Brasileiro Série B, que ele chame bastante atenção de outras equipes e quem sabe no futuro ele pode trazer um retorno financeiro para nós. É um bom zagueiro e na minha humilde opinião só precisa de mais oportunidades. Olha só família, prestem bastante atenção. O jornalista Guilherme Pio, Emerson Pancieri e Leonardo Garcia Jimenez da Rádio Itatiaia trouxeram a informação de que o Cruzeiro recebeu uma proposta pelo volante Felipe Machado. Uma proposta que seria da Turquia pelo jogador. Segundo as informações, o Cruzeiro teria recusado esta proposta. E mais, Cruzeiro só aceita liberar o Felipe Machado com o pagamento da multa recisória, que hoje está avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. E sinceramente, muita gente não gosta do Felipe Machado, mas a gente tem que respeitar o jogador. Por quê? Porque todo treinador que passa pelo Cruzeiro gosta do Felipe Machado. Então alguma coisa esse cara tem que ter de especial. Felipe Machado fez um gol importantíssimo contra o Vasco. Não é o meu volante preferido, mas eu admito que é um cara muito importante no nosso elenco. Se chegar os 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, beleza. Pode transferir o jogador porque é um valor financeiramente muito bom para o Cruzeiro. Se não, meu amigo, que deixe o Felipe Machado aqui conosco. A informação é de que a proposta do Cruzeiro foi recusada, não, melhor, o Cruzeiro recusou a proposta do futebol árabe. Isso aí aconteceu há 15 dias atrás, segundo a galera da Rádio Tatiaia. Eu vou perguntar a vocês aí de casa, vocês liberariam fácil o Felipe Machado? Porque eu não. Se não pagar um valor bom pelo Felipe Machado, eu manteria o jogador no nosso elenco. Seguinte, família. A próxima informação que vamos compartilhar com vocês é de que o atacante Arthur Gomes já está regularizado no beat da CVF. Porém, ainda não sabemos se o Pepa vai utilizar o jogador já de cara. Uma coisa é certa, muito improvável ele vai ser titular já de primeira porque tem que adquirir aquela forma física. É um jogador que se dedica muito dentro de campo, que corre por todas as beiradas do gramado, mas tem que estar bem fisicamente para poder nos ajudar. Então eu acredito que ele seja relacionado e talvez jogue 20, 15 minutos durante o próximo jogo do Cruzeiro, caso seja necessário. Outra situação também de mais um reforço é o Matheus Pereira, jogador que o Cruzeiro, no momento, segundo o jornalista Samuel Venâncio, espera chegar na documentação do Al e Lau para poder adiantar o processo, para realizar os exames médicos do jogador e já fazer a assinatura do contrato. Pereira e Cruzeiro estão tudo acertado verbalmente, só que falta assinar. Para a gente poder falar, Pereira é do Cruzeiro, falta assinar. E no momento a gente espera a documentação do Al e Lau para poder concretizar esta negociação. Olha só, família, se tem uma coisa que está me deixando bastante feliz, é o momento atual do nosso rival. A bagunça que está do outro lado, principalmente com a questão da venda da SAF, não está tendo credibilidade, não está tendo visibilidade para o torcedor. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras de Fael Lima, onde ele elogia o Cruzeiro, onde ele elogia o Ronaldo, por ter ali aquela visibilidade com o torcedor cruzeirense, por meio das suas lives tirar a dúvida da torcida do Cruzeiro, por vir a público, até mesmo falar com os conselheiros para tentar explicar como funcionaria a SAF Celeste, a SAF do Ronaldo. E ele foi elogiado por um representante do Atlético no programa Alterosa Esporte. E quem acompanha o programa sabe como é difícil dessas coisas acontecerem. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras de Fael Lima sobre a atitude tomada pelo Ronaldo. Deixa a confusão rolar. É, pega fogo cabaré. E o mais legal disso tudo é o seguinte, o palco dá em Chico, dá em Francisco. A gente ouviu tanta zoeira, tanta brincadeira em cima da SAF do Cruzeiro no final de 2021. E esse cenário que eles estão vivendo agora aí foi um cenário muito parecido que a gente viveu lá. E o pessoal zoou, ah, porque está sendo confusão, está sendo bagunça, não sei o que, não sei o que. E agora eles estão vivendo a mesma coisa. Ó, a cartilha do Atlético esse ano está igualzinho aconteceu com o Cruzeiro em 2019, hein? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o que vai acontecer no final do ano aí. Samuel, teve um ponto diferente. O Ronaldo, mesmo que nas lives dele jogaram videogame, ele dava satisfação toda segunda para o torcedor, seja de protesto na toca da Raposa, seja de Raposão, seja de qualquer ponto. Ele teve clássico, ele teve tamanho para ir para a frente da câmera e falar. Estão me batendo, estão protestos. Mas ele falou, cadê a turma que mora em Minas Gerais que era bater na porta que eles atendiam? O Fael, e ele veio, inclusive, aqui no Clube Social para dar a cara a tapa para os conselheiros e explicar as dúvidas que os conselheiros tinham. Exatamente. Vamos acompanhar. E aí, e para falar a verdade, tomara que piore, porque quando era o Cruzeiro que estava em processo de venda, era clube falido, doaram para o Ronaldo, e agora é a vez deles sofrerem com esta burocracia, que piorem e que sofram muito mais. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, já deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!